Olha só, Deus está fechando a ferida do teu coração, Deus está sarando as feridas da tua alma, aquelas que tanto doíam, aquelas que tanto sangravam, que te faziam chorar, Deus está sarando a sua alma, creia, o Senhor é aquele que vai realizar a obra por completo na tua vida, nada vai ficar pendente, nada vai ficar inacabado, Deus vai fazer a obra por completo, te prepara porque Ele vai te fazer feliz aí nesse cenário, te prepara para receber dos céus aquilo que tanto você tem pedido, em nome de Jesus, se você crê, toma posse, confirma aí nos comentários, canteu amém, aproveita, se inscreva aqui no canal, em nome de Jesus.